Fala pessoal, Felipe Persigo aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso da Ledger a respeito dessa questão de será que os nossos saldos dentro dessa hard wallet eles podem ser roubados ou confiscados por alguém ou como realmente funciona esse tipo de ferramenta que eles estão implementando agora na nova atualização do dispositivo. Fica ligado até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre essa questão nova que está surgindo e também é a minha opinião se eu vou manter ou não vou manter os meus saldos em uma Ledger. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Muito ficou aí no mercado cripto criando-se burburinhos a respeito dessa nova atualização que a Ledger estaria passando. Basicamente nessa nova atualização saiu ali um rumor de que pessoas poderiam ter os seus saldos confiscados ou até mesmo poderiam ter ali uma falha na segurança do código da Ledger. Então nesse vídeo eu quero te explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo e como que isso vai funcionar na prática. Muito está se falando no mercado, eu vejo que tem muita gente dando opinião alheia mas com pouca informação relevante, mas se criando o FUD, o medo, a incerteza e a dúvida no mercado do que de fato trazendo dados, trazendo coisas que fazem sentido. Então a minha ideia aqui hoje é trazer um pouco desse conhecimento, um pouco da pesquisa que eu fiz e também com as pessoas que eu conversei dentro da Ledger para trazer esse tipo de informação. É uma informação que você tem que sentar, pegar um cafezinho e escutar com cuidado para você não tomar suas próprias, criar coisas na sua cabeça que na verdade não existe. Então vamos lá. Primeira coisa, o que aconteceu de fato? O que é essa nova atualização? Basicamente o rumor era que nessa nova atualização existiria uma forma de você fazer os backups das suas chaves privadas. Exatamente. Hoje em dia, quando você configura uma Ledger, quando você configura o seu dispositivo o seu dispositivo gera ali 12 ou 24 palavras secretas, vai depender do dispositivo. A Ledger, se eu não me engano, são 12 ou são 24. Enfim, pouco importa a condição. Basicamente essas chaves é quem me garante, são quem me garante o backup caso aconteça alguma coisa. Então se por exemplo eu perder esse dispositivo, eu poderia pegar ali as chaves privadas, aquelas palavras que eu anotei e poderia recuperar aquele saldo em outra wallet ou em uma própria Ledger, em uma outra Ledger. Até aí tudo bem, porque é um sistema convencional e existe todo mundo, eu ensino inclusive, perdeu as chaves privadas, você perdeu o acesso às suas criptos. Só que ficou uma dúvida. Com essa nova atualização da Ledger, a gente vai conseguir recuperar os nossos bitcoins, criptomoedas que estão dentro da Ledger sem precisar das chaves privadas? E é isso que eu vou te explicar. Vou pegar aqui agora o nosso quadro branco, para poder exemplificar um pouco melhor. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, Felipe Persigo, para você estar acompanhando conteúdos diários que eu estou postando lá. E também vou disponibilizar aí na descrição um brinde para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nessa nova atualização, ela não vai entrar automaticamente essa nova função. Então, mesmo que você atualize seu dispositivo, não teria problema você atualizá-lo, porque você precisa aceitar esse tipo de coisa que basicamente eles querem propor. Então, basicamente, o que eles querem propor é o seguinte, você pega a sua Ledger e você deseja fazer um backup. Então, você vai fazer aqui um backup. Bom, eu quero fazer um backup. Do quê? Das chaves privadas. Já vou explicar como é que é isso. O que eu preciso fazer para ter aqui o backup das chaves privadas? Primeira coisa que eles pedem é o quê? Um know your customer. Então, ele vai pedir para você enviar a sua documentação, uma série de coisas. E ele vai pedir para você tirar um selfie. Um selfie com a sua identidade, uma série de coisas assim também. Uma vez feito isso, ele vai pegar basicamente os dados que tem dentro de um microchip aqui da Ledger, criptografados. E aqui é o ponto chave. Ele não vai pegar as chaves privadas em si, mas ele vai pegar o dado dentro daquele chip que correspondem ou que tem as informações das chaves privadas e vai particionar aquele arquivo em três. Então, é como se ele pegasse esse quadradinho aqui, que garante ali que aquela Ledger está usando aquela chave privada específica e vai particionar em três pedaços. Cada pedaço vai conter um número X de palavras. Vamos colocar aqui sete palavras aqui, sete palavras aqui, sete palavras aqui. Seriam como se tivessem sete palavras. Por quê? Porque o arquivo é particionado em um terço. Um terço, um terço, um terço. E aí, obviamente, que se a gente for ver pelo número de palavras, faz sentido que tivesse sete palavras. Mas a questão aqui é o dado de dentro do microchip que traz a segurança para a Ledger. Isso ficaria armazenado em três custodiantes diferentes, aonde estaria atrelado. Então, essas informações aqui, elas estariam atrelados a uma foto sua e uma identidade. Então, aqui é assim que estaria feito. Eu, se eu perdesse, então, a minha Ledger, eu poderia facilmente, caso aderisse a esse tipo de serviço, poderia, com apenas um selfie, uma identidade, comprovando que eu sou eu mesmo, recuperar os dados daquela minha Ledger. Eu ainda tenho algumas dúvidas operacionais a respeito disso. Vou até compartilhar com vocês. Já perguntei para algumas pessoas de dentro da Ledger. Eles não souberam me responder. Porque é o seguinte, se eles estão me dizendo que a informação que eles pegam é a respeito do chip que tem dentro da minha Ledger, até entendo eles armazenarem essa informação fora. Beleza. Depois que eu for, eu vou precisar informar, provavelmente, qual é a minha Ledger. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Porque se eu pego a minha Ledger, ela tem um chip único. Certo? Então, essa aqui tem um chip único, diferente da sua, por exemplo. Por quê? Porque cada chip é um chip. A minha chave privada que está aqui dentro é diferente da sua. Então, cada microchip armazena um dado diferente. Como que eles vão conseguir pegar a informação do microchip específico que eu estou dizendo, aí eu vou ver como é que vai funcionar. Eu pretendo, e quero ver se faz sentido aqui, eu pretendo pegar uma Ledger e fazer esse serviço, talvez, ou na minha identidade, ou, talvez, na identidade de outra pessoa, até para testar. Talvez aí um parente que não use cripto, alguma coisa assim, mas para testar, para entender na prática o passo a passo disso, até da forma de recuperação e a forma de fazer isso. Uma dúvida que se ergueu na comunidade foi o seguinte, o que garante que essas três empresas aqui não peguem as minhas chaves privadas e eles recuperem os meus dinheiros, os meus bitcoins, as minhas ethereums, sei lá, o que você tiver e não roubem isso. O que me traz essa segurança? Eles falaram que você precisa dos três arquivos para que isso aconteça, mas a chance disso acontecer é muito mínima. Mas a gente sabe como é que é essa brincadeira. Se existe uma chance, essa chance pode acontecer. Então, olhando assim a curto prazo, é algo muito novo. É algo muito novo. Uma outra coisa que eu perguntei para eles, tudo bem, vamos supor que eu vou fazer essa questão aqui do backup. Significa então que eu consigo rever as minhas chaves privadas em algum momento? Eles falaram que não. Então, mesmo aquele pedacinho ali do chip ser particionado em três informações diferentes, eu nunca mais vou conseguir ver as minhas próprias chaves privadas. Por quê? Porque é por uma questão de segurança. Então, em tese, eu só realmente consigo fazer o backup porque ele contém os arquivos que juntos formam o arquivo de recuperação que existe dentro da Ledger que eu formatei a criptomoeda. Depois, em uma procurada sobre o chipset que tem dentro da Ledger, chip é como um microchip mesmo. Ele tem um microchip de segurança e é dentro desse microchip de segurança que vai ter essas informações e chaves privadas. Então, é esse arquivo que vai ser particionado e não a sua chave privada. Então, com isso, tem uma primeira resposta para talvez a pergunta que muitos estão se fazendo é as minhas chaves privadas podem ser acessadas por alguém? No meu ponto de vista, não. O que a gente consegue é ter três arquivos que correspondem ao microchip que dão o backup da minha carteira. É um pouco diferente das chaves privadas, mas faz o mesmo princípio no quesito de recuperação. Pontos também a se levar em consideração aqui. Qual seria o tipo de pessoa que iria aderir a esse tipo de serviço? Talvez uma pessoa que é muito esquecida ou talvez uma pessoa que é velha. Mas aí entra aquela questão, até perguntei para eles. Tá, mas esse tipo de função não serve para a sucessão patrimonial, por exemplo. Porque se eu tenho, sei lá, 80 anos, a pessoa tem 80 anos, tem lá mil bitcoins e ela falece, ela só consegue recuperar com o selfie, com a prova de vida e com os documentos. Uma vez a pessoa morta, ela não vai conseguir. Talvez isso possa funcionar para entrar num espólio, por exemplo, de quando a pessoa falece. Mas mesmo assim, eu acho ainda muito incipiente. Mas vou falar a real. Eu acho que esse movimento que a Ledger está fazendo é muito bacana. Eu sei que tem uma série de peculiaridades, eu sei que tem uma série de coisas que a gente tem que analisar, mas olhando pelo ponto de vista inovação, eu acho que eles estão tentando cruzar uma barreira para conseguir maximizar o número de usuários dentro da Ledger, dentro da carteira deles. Por que eu acho isso? Porque se a pessoa perde as chaves privadas, ela teria como recuperar o saldo dentro da carteira dela, provando que ela é ela mesma. Óbvio que abre espaço aqui para aquelas inteligências artificiais, emulação de rosto ou até mesmo alguma outra coisa que possa ser um pouco mais sinistra. então eu acho que existem prós, existem contras, mas tem que analisar caso a caso. A gente vai aí acompanhando, vendo aí qual vai ser o desdobramento de estudo, as pessoas que vão começar usando, as pessoas que não vão estar usando e a gente vai entender se está funcionando, não está funcionando ou como é que está sendo isso. O importante é você pegar teu cafezinho e ficar observando por enquanto. Não vai inventar de fazer backup agora, não vai inventar de aderir esse tipo de tecnologia agora, porque ainda é muito novo. Fica com a tua Ledger, deixa o saldo lá dentro, faz atualização. No meu ponto de vista, só existe como você perder o teu dinheiro dentro da Ledger se você aderir a essa nova função deles, aí aquele arquivo que tem as tuas seed phrases, as suas chaves privadas, vão ser particionados e aí você corre o risco. E aqui não é nenhum risco da segurança da Ledger. Aqui é o risco dos custodiantes terem algum acesso, alguma coisa assim e perderem a mão na documentação da galera. Então assim, se você tiver Ledger, se você atualizar, mas não aderir esse tipo de backup, você não corre problemas. Então, inclusive, é por esse motivo que eu continuo com a minha Ledger, eu continuo com o meu dispositivo, não troquei, até porque eu entendo que só tem como eles terem esse tipo de acesso a essas três partes e tudo mais se eu autorizar. Então fiquem tranquilos, não se desesperem, é um processo de inovação, é um processo natural, não precisem ficar com medo. Não fica com medo, não precisa, vai tranquilo, vai atualizando, vai fazendo o que você tem que fazer. Inclusive, se você ainda não sabe o que fazer, continua me acompanhando aqui no canal, vai lá no meu canal do Instagram também para você ter conteúdos todos os dias. E se você gostou do vídeo, comenta aqui o que você acha dessa nova função da Ledger, se faz sentido, se não faz sentido, se você usaria ou não usaria. Fechou? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo.